Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Esse é o fechamento do nosso mercado, direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, o candle semanal está deixando de ser tão feio por causa do dia de hoje, um dia forte para o alto. Tentando retomar, olha o candle, joga nos 60 minutos, que você vê a história toda, rapaz. Hoje, o dia foi assim, aqui o fechamento de ontem, o mercado abriu, meio indeciso, foi lá embaixo, mas depois, rapaz, bum! O dia todo para o alto, bonitão, e isso faz a diferença no gráfico. Olha aí os 5 minutos, para você que vê a marcação do fechamento de ontem, na parte da manhã difícil demais de operar. Deu stop aqui para bastante gente, viu? E depois o mercado partiu. Está na máxima agora, encarando aqui, olha, uma resistência de relevância do semanal. Eu marco bem o gráfico e aqui a gente vai ficar de olho para ver se o mercado rompe aqui. Resistência do semanal, costuma segurar, viu? E eu estava gravando em tempo real e o mercado foi lá. E por que o amigo Dom marca direitinho? Semanal, diário, 60 minutos? Por causa disso, olha. Eu não bateria na compra aqui de forma alguma. Cada candle desse, 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Meia hora de mercado para baixo, porque estou com uma área de relevância, uma resistência do semanal, que claro, o mercado sente uma dificuldade. Se você jogasse no gráfico de 60 minutos, ia ver o mercado longe da média e, claro, busca a média. É você aprender e saber usar direito aquilo que aprendeu, que te traz resultado. Aqui na ponta vendida, deu para colocar aquele dinheiro no bolseto. Vá atrás do conhecimento. Dá atenção. Olha aí, rapaz, o dólar, que estava bonitão e agora está menos bonito, com o índice para cima, o normal, dólar para baixo. Mas ainda é semana positiva. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim, você não perde o nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Olha aí, rapaz. A gente tem o S&P 500 hoje ajudando em alta. 0,77. O Petróleo Brand Futuro descendo 1,28. Você vai ver ações atreladas a petróleo hoje para baixo. Ontem eu forei hoje. Correção. Normal. O gráfico do Petróleo Brand Futuro no semanal, que estava ficando forte, querendo romper esse sinal, que é um sinal negativo, já não está mais tão bonito por causa da correção de hoje. Rapaz, no S&P 500 o que a gente tem? Olha aí. Um candle que foi lá embaixo e agora pode ser que volte aqui para buscar a média e esse suporte pode ser um falso rompimento. A gente fica de olho e acompanha por aqui para ver como é que fecha a semana. De percentuais do dia, o mercado está positivo 1,07, um pouco mais porque aqui tem um atraso. Dólar também positivo 0,07 aqui é dentro da estabilidade. Ações que se destacam na ponta comprada. CBC B3, 6,48. Açaí, 4,58. Rap Vida, 3,94. Pekar 3, 3,69. Arezzo, 3,21. Bepac 11, 3,18. Elete, 612 a 3,16. Para baixo, Natura, 3,91. Gol 4, 1,68. Klabin, 1,60. Prio 3, 0,95. Susb 3, 0,81. 3R Petróleo. Olha aí, rapaz. 0,76 igual 4, 0,71. Você dá um pause, anota tudo, pega um café e faz aí o seu bom estudo. Está vendo o setor do petróleo hoje? Isso, rapaz. Movimento de maré. Fica de olho. Vai aprendendo o que é importante, viu? Voltando para o nosso gráfico, o nosso mercado. Começando o nosso vídeo de hoje com açaí, que é destaque do dia, subindo 5,09. Buscando a média de 21 no diário. Saiu do R$11,18. E olha aí, rapaz. Uma subida de quase 10%. E aqui, a briga com a média de 21 que vai dizendo. Espera aí. Vamos ver o que a gente faz por hoje. Amanhã a gente conversa. 60 minutos. Amigo Dom, tem compra? Teve o pessoal operando nos tempos menores por aqui e também pelo risco aqui. Mas essa correção não foi satisfatória para aquela entrada no Swing 3. Quem está dentro, cuida. E quem está fora, olha, precisa aguardar. Para fazer um Swing 3, correção aqui, quem sabe, buscando a média. E aí sim a gente faz um bom estudo, viu? BBAS3, Banco do Brasil. Amigo Dom, deu bastante aula sobre essa ação. Rapaz que partiu e ninguém viu. Bonitona, máxima, R$50,91. Para você que é distraído e ainda não percebeu, toda vez que você vê uma linha tracejada no topo do semanal azul, é máxima histórica. O amigo Dom faz isso como padrão para você ficar por dentro. Eu gosto de trabalhar sempre da mesma forma para não ter dúvida na hora de operar. Então ela fez máxima histórica R$50,91. Ficou longe da média de R$21 no gráfico semanal. Teve muita gente comprando euforia aqui, segurou correção de mais de R$10. E olha aí, rapaz, essa semana está positiva, mas está dentro desse movimento aqui, olha, de compasso de espera. Porque, amigo Dom, semanas, pode dizer meses, andando de lado. O que acontece aqui? Quando você joga no gráfico mensal, olha o gráfico mensal. Estava muito, muito longe da média de R$21 no mensal. Como o pessoal não quer abrir mão da ação e ela está se segurando, aquele famoso voo para a qualidade. Falando disso, o vídeo de amanhã, 7 e meia da manhã, é de Taesa. Eu falei sobre isso, hein? Dá atenção ao vídeo, vale muito a pena assistir. 40 segundos. Aqui, como é uma excelente pagadora de dividendos e o pessoal acredita na ação, fica nesse movimento de andar de lado e a média de R$21,00 que estava muito longe, vem aproximando do preço. Você entende isso? Aí você investe melhor a longo prazo. Você evita comprar topo, evita comprar euforia, rapaz. Presta atenção por aí, viu? E agora, amigo Dom, tem compra. Fez fundo mais baixo, pode romper topo dentro do caixote aqui no opero, viu, rapaz? Tem que aguardar um pouco mais. Olha aí. 3R Petróleo. Falando em 3R Petróleo, olha aqui. Semim. Foi o vídeo de hoje, 7 e meia da manhã. Se você viu, ok. Se não viu ainda, passa por lá. Deixa o like para o amigo Dom e tem linha verde no vídeo de 30 segundinhos. Aqui, rapaz, é um mega caixotaço. Olha aí. Candle semanal. Tentando ficar positivo. Gráfico de 60 minutos. Tem compra, amigo Dom? Isso aqui é um caixotão e isso aqui é uma operação para quem tem plataforma, fez mentoria e está credenciado, capacitado. Já entende um pouco mais de mercado. Se você não é, não entra não, rapaz. Sem instrução no profissional, não entra não. Preste atenção porque se ela perde o fundo, não tem conversa. Entra o pessoal da Ponta Vendida. Embraer. Aqui tem uma linha de tendência de baixa. E para quem gosta de operar rompimento, rapaz, fica irresistível. Agora, se você ainda não tem plataforma, não fez mentoria comigo ou em outro local, não fez um curso, aguarda por aí um pivô de alta no 60, que ainda não existe, viu? Petri 4, ontem para o alto, bonitona, e hoje para baixo. O movimento de maré está negativa 0,5%, quase nada. No vídeo de abertura tem linha azul por aqui. Não esquece de ver o vídeo de abertura, é muito bacana. No vídeo de abertura de hoje eu contei, enfim, por que o meu apelido é Dom. Nada demais, está lá, rapaz. Corre lá, está no final do vídeo, fica sabendo. Fofoca. Fofoca, não me meto, rapaz. Estou fora de fofoca. Olha aí. Vale, forte para o alto hoje, puxando o dia. Vale tem muito peso no mercado. Quando o Vale está positivona, rapaz, fica mais fácil de um mercado ir para o alto. Olha aí. Mercado positivo com o Vale para o alto, muito bom. Amigo Dom, já tem compra? Não tem. Tem que fazer pivô. Tem que aguardar por aqui. A toda poderosa WEG 3674 é uma operação para o pessoal que tem plataforma, mentoria. Está mais credenciado. Então, por hora, você aguarda por aí, rapaz. Tenha juízo. Tia Maga M. Olha aí, rapaz. Dá atenção que se ela perde os R$2,00 aqui cravado, entra o pessoal da Ponta Vendida sem sinal de retomada. Nem Magalu, nem Bia. Era Via. Agora é Bia. Vocês gostam mais de Via ou Bia? Coloca aí nos comentários. Diga também de que lugar desse mundão de meu Deus que você está vendo o vídeo do Amigo Dom. Se você tem um bichinho de estimação, gato, cachorro, alguma coisa aí, coloca aí qual bichinho que você tem e o nome dele que eu quero saber. Aqui em casa são 12 gatos. A minha esposa diz que só tem três. É a Bebel, a Maria Isabel, o Malandrão, o Dandão e o Carapálida, que é do meu filho. Mas tem aqui uns gatos de rua, que não são dela. Mas que todos os dias, 5h30 da manhã, o Amigo Dom coloca comida. Cada um tem o seu pote. E 5h30 da tarde, de novo, o Amigo Dom tem que parar aqui e ir lá pra colocar comida. Não são dela. Não. A gente compra ração e alimenta todos os dias. Mas ela, não, eu só tenho três. Não vai, poxa. Não reclama. Tá vendo? O negócio é assim. Diz aí se você tem bichinho de estimação. Fora um cachorro, né? Que seguiu ela. O cachorro viu lá na rua, achou bonita. Estava fazendo caminhada. Aí ela veio pra casa, o cachorro parou no portão. Ela fez o quê? Deu um pouquinho de comida pro cachorro. É. Você acha que o cachorro foi embora? Chorou no portão até minha filha botar pra dentro. Botou pra dentro. Não, vai arrumar um dono pra esse cachorro. Não, vamos arrumar um dono. Tá aí, vai fazer dois anos. É, rapaz. Se é pai e marido de moças dengosas, elas conseguem tudo o que querem no dengo. Com beijinho, com ai pai, ai marido. É tudo no denguinho. E conseguem tudo. Quando eu vejo, já foi. Você também passa por isso? Coloca aí nos comentários, rapaz. Aqui em Magalu, você já sabe, né? Tem que aguardar. O pessoal da venda tá aí. CVC B3, quem operou o 2,46, colocou o dinheiro no bolsito ontem. Quem não saiu e continuou na ação, bateu o alvo hoje de novo? Não recomendo. Mas se você fez isso, coloca nos comentários. Me deixa saber. Dom, quero comprar. Já foi, rapaz. Agora que já foi, você quer comprar? Agora tem que aguardar o próximo sinal, viu? Olha aí. LW SA3. Eu coloquei o gráfico limpo. Só a média de 21, pra você entender o movimento aqui, rapaz. Primeiro lugar, não tem conversa. Se afastou da média, você sabe. Busca a média. E isso aí, olha, não tem o que ver. Tanto pra cima quanto para baixo. Se se afasta da média, busca a média. O que a gente tem agora aqui no Semana, olha, ficou longe da média pra baixo. O pessoal da Ponta Vendida começa a ficar preocupado por aqui. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, tem compra? Não tem compra. Tá aqui, andando de lado no fundo. O pessoal chama de acumular. Perdeu o fundo aqui porque o mercado amanheceu azedo? Vão vender. Por quê? Porque eles querem 1%. Botou na bolsa, protege a operação e encerra no mesmo dia. Então, aqui, comprar é assumir um risco desnecessário. Não tem pivô de alta. Muita paciência, prudência. Calma, rapaz. Devagar também é pressa. Dinheiro é consequência. Você não vai encontrar um bom médico que ganhe mal, um bom dentista que ganhe mal, um bom arquiteto que ganhe mal. Ele vai fazendo a carreira dele e, por consequência, ele vai melhorando de vida à medida que o trabalho dele evolui. Aqui no mercado é a mesma coisa. O pessoal vem atrás do dinheiro. Não. Você é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você vai atrás do conhecimento. Existem excelentes livros, cursos, bastante mentoria, cursos gratuitos na internet. Vai atrás do conhecimento. Se você tem o conhecimento e usa da forma certa, o dinheiro é consequência. Ele vem por naturalidade. Se você semear, talvez colha. Se não semear, amigo, não vai colher de jeito nenhum. Se colher, está roubando. Está errado, viu? Presta atenção por aqui. Aqui você aguarda, viu? Olha aí, Marfrig, essa aqui o pessoal está aguardando ela romper, rapaz. Tem operação de risco aqui. O pessoal, claro, que tem plataforma, vai querer fazer no rompimento desse candle aqui. Antigonas, antigões, por gentileza. Coloquem nos comentários aí, rapaz, o ponto certo da linha azul. E rompendo aqui, aí sim, dá aquele sinal de retomada e vai entrar de com força o pessoal da ponta comprada. Enquanto isso, você aguarda por aqui. E RBR3, sua linda, sua gata, sua bonitona positiva 1.10 dentro dessa área aqui. Olha aí, rapaz. Suporte e resistência. E fica aqui, olha quantos dias que essa ação fica por aqui. Faz o que, amigo Dom? Vê o vídeo de sábado, que vai estar no quadradinho aqui, como recomendação para você no final do vídeo. Você vai entender dessa semana. Amigo Dom falou da semana passada, ela corrigiu. Amigo Dom falou dessa semana. Tá vindo, devagar, mas tá vindo. Precisa de ajuda do mercado. É movimento de maré. A dona Oi, tem nada para fazer aqui, rapaz. Olha aí. 0,60. Hoje joga no diário aí. Ela tá positiva. 3,45. Muito bom. Positivo, melhor que negativo. Amigo Dom, já é compra euforia. Vamos que vamos. Agora vai, carrinho de mão. Aí ela sobe aqui, encosta na média, perde fôlego, desce, perde fundo. Pronto. O pessoal da Ponta Vendida vende e não tem conversa, viu? Paciência, prudência, espera o pivô de alta, viu? Olha aí, rapaz. Goal 4. Eu coloquei o gráfico semanal para você ver a história toda. Aqui a gente tem a média de 21 e a média de 9. Esse setup do semanal usa bastante. Preste muita atenção, porque aqui tem um topo. Desceu. Fez topo mais baixo. Isso quer dizer que se perde esse fundo aqui, fica feio demais aqui o gráfico. O que a gente tem nos 60 minutos. Vamos lá. Amigo Dom, tem compra. Tá acumulando no fundo, em compasso de espera. O mercado amanhece azeda, ela perde aqui, olha. E pronto. O pessoal da Ponta Vendida bate na venda sem pena. Aqui você precisa aguardar um pouquinho. Mas, amigo Dom, quero comprar. O pessoal que opera na plataforma, já fez uma mentoria. Tá mais credenciado, até opera por aqui. Mas não é operação técnica. Isso aqui é pra quem sabe, pra quem pode. Tá ali durante o dia cuidando. Deu errado, stopa logo. Deu certo. Bota uma parte no bolso. Protege o restante. Se você trabalha, vai fazer a operação pelo site da corretora, e aí vai fazer as suas coisas e depois voltar. Nisso que tu vai fazer as coisas e depois volta, de repente, já foi. Já tá lá embaixo e você não colocou stop. E aí você diz aquela frase. Agora é pra longo prazo. Não é isso? Eita, com a cara mais amarela do mundo. Faz isso não, rapaz. Não precisa. Vai atrás do conhecimento que o dinheiro, certeza, ele vem a reboque. Ouve o amigo Dom que ele te quer bem, rapaz. Lembrar você que a gente tá no final do mês. E mês que vem começa um novo grupo de operadores no Telegram. Se você opera índice dólar e não tá tendo resultado, chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto. Venha fazer parte do nosso grupo de operadores. Tô lá contigo todos os dias, de 9 da manhã até às 11h30, colocando linha azul onde vou comprar, linha vermelha onde vou vender e te passando a tranquilidade e a leitura do mercado pra você alcançar no mercado aquilo que todo mundo quer. Consistência, resultado, valor. 100 reais é um investimento que você faz e você chama. Eu mesmo te atendo. Não perde essa oportunidade. Aqui, outros vídeos pra você continuar no YouTube, estudando e aprendendo comigo. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.